Você trabalhava com o que antes de... Eu trabalhava com o Datafolha. Datafolha? Caralho, que demais. E vocês chegam a entrevistar mesmo com pessoas? Que o Datafolha tem um negócio de... Você fazer por telefone. Por isso que foi mandado embora. Ninguém mais atende o telefone. Só tua filha. Ficava ligando pra filha. Filha, o que você acha disso? Olha, eu acho que... Os caras começaram a desconfiar. Mas sempre sim, sempre sim. Você fazia por telefone. Como que era? Agora eu fiquei curioso. Caralho, é uma pessoa... Você tem noção? De quando eu falar... Não sei o que lá... Segundo tantos... 60% das pessoas falam que sim. 30% que não. E outros... Preferiam não responder. Tem essas pessoas que... Que que a pessoa se ligava... Eu prefiro não responder. Era tipo... Prefiro não responder. Eu falava... Você não vai tomar no meio do olho do seu cu, Datafolha? E aí você fala... Prefiro não responder. Aí você escrevia... Filha que você tá ligando pra mim, tá? Era do telefone fixo que você ligava? Não, sim. Mas era pra empresa. Era... Ah, você fazia PJ. Tipo, qual... Fala uma pesquisa que você fazia aí. Pra uma... Simp. Que? Simp. 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 É um indicato da indústria de comércio. Tá. Aí você liga pra lá... Pra fazer uma pesquisa... Pra avaliar... Como é a situação da empresa. Ah, entendi. Mas é a própria empresa que responde? Como é que tá? É, mas é em mente, né? Liga na TIM. Como é que tá aí? Não, o sinal tá funcionando direitinho. Nunca recebi uma reclamação. Aliás, tô falando do meu TIM. Tô no meio do mato e tá funcionando. Ó, falando de longe. Tá tendo um corre... Ligar, mas aí o Datafolha fazia pra ver... É o que o algoritmo faz hoje em dia. Eles conseguem pegar e mostrar tudo, ó. A empresa gosta disso daqui, essa é a faixa... Não, é tipo um... Das empresas, entendi. Sindicato, o contrato... Hã? Hã? Pra o quê? Pra... Eu te dar os números... Certo. Eu já tinha desligado na sua cara já, sabia? Não vou ser sincero. Já tinha desligado já. Falou, ó, chata pra cacete, ó. Não, não tô falando que você é chata. Eu tô curioso. Mas eu tinha desligado. Eles respondem. Tu tem que responder também, não tem que? Da própria empresa. Entendi. Que maneiro. Você foi mandado embora, Acabou essa função. Foi mandado embora. Teve um corte. Teve um corte. Esse é o bom e velho desculpa do teve um corte, né? Teve um corte fudidasso. Caiu um monte de gente. Principalmente os mais velhos. O... É que velho tá sendo substituído por três jovens. Que ganha muito menos. Trabalha muito mais. E... Fica com fome. O velho tá sempre... Ai, tô com fome. Ai... Esse telefone tá me apertando o ouvido. Minha mãe trabalhou o último emprego. Minha mãe poucas pessoas sabem. Mas nem trabalhar não trabalha, né? Foi mandado embora também igual a senhora. Ela... É... Senhorita, né? É a senhora. Você... É... Carolina. Carol é ela. Você é a Cris. Cris. É igual... Você é nome... Você tem nome de tia. Tia Cris. Vanessa. Você trabalha com o quê? Boticário. É...